É, passando rapidinho também pra citar uma questão da contratação que o Palmeiras tá pensando em fazer É, o Palmeiras ele tá sondando aí a contratação do Roberto Pereira, né? Ele que é um meio-campista de 32 anos, ele que atua ali na volância, foi jogador por muitos anos da Juventus da Itália Ele que jogou também um tempo no Watford, ele era um dos melhores jogadores do Watford lá na Inglaterra, Premier League e tal Ele que o último clube na Europa foi a Udinese, lá na Itália, o contrato se encerrou, não renovou E ele tá livre no mercado, ele negociou muito tempo com o Santos agora na janela de transferências, ele quase veio pro Santos E agora aparentemente o Palmeiras entrou na conversa aí, o Santos já tinha dado uma esfriada no negócio E aí o Palmeiras começou a negociar com ele Você quer comentar alguma coisa sobre o Roberto Pereira ou o Gilmar? Então, ele é segundo volante, né? Mas joga pelo lado de campo também Eu acho que não podia perder essa chance não, né? Com a contusão do Dudu E se ele chegar pode escrever pra jogar contra o Boca ainda Exato Porque ele tá desempregado, né? Dependendo do período que ele chegar, né? Tem o máximo Acho que até amanhã, parece Não sei a data específica ainda, mas o Palmeiras teria que fechar com ele logo em seguida também Já se inscrever tanto na Libertadores quanto no Brasileiro Porque ele é um jogador que está sem clube e aí fora da janela de transferências é possível de negociar também com ele, né? As últimas notícias que a gente teve sobre essa negociação É que já tinha um acordo verbal entre os empresários e o Palmeiras O interesse de ambas as partes do negócio acontecer Porém, eles estavam esbarrando na questão financeira, né? Então, como não é muita novidade com o Palmeiras A questão dos valores, eles são valores que assustam Os valores assustam Exato, né? Virou isso em relação ao... Em relação ao Anderson Barros negociando Os valores assustam, mas o Palmeiras estava encaminhando a contratação dele, né? O Palmeiras está vendo a viabilidade do negócio acontecer Ele é um jogador argentino, um jogador rodado, jogador a nível de seleção, um jogador experiente, né? Então, eu imagino que seria um bom negócio o Palmeiras fazer Seria algo importante Sabendo que um jogador que viria a custo zero, né? Não teria que pagar para algum outro clube Por mais que você paga luvas para o empresário Você paga um salário até que um pouco alto para o jogador E embora o salário não fosse tão alto, né? Diriam que ele receberia em torno de 600 mil reais Que era o valor que ele recebia lá na Europa Convertendo para o real Então, para mim, é um negócio que se acontecesse seria bom para o Palmeiras Porque é um time que tem poucas peças de reposição, né? O Palmeiras depende muito da base de folhado no banco de reservas Não são tantos jogadores que temos como reposições E se tivesse para agregar aí, dependendo da forma física que ele tivesse aí para o Libertadores Poderia ser uma opção, porque ele é um jogador argentino, cascudo e tal Queria saber de você, Gilmar, se você acha que era uma boa escolha E é um cara que se enquadra no que o Abel gosta, né? Ele faz várias funções no campo Sim Eu acho que é uma boa, não pode perder essa oportunidade, não O jogo para ser bem sério, eu nunca ouvi falar Você... Ele era capitão no último time dele lá, agora o time da Itália É, na Udinese, é a Udinese Segundo o Fábio, o maior clube da Itália aí, né? É, capitão Passou o Zico, né? Zico jogou no clube grande da Itália Falei, em quem? Na Udinese É, é aquilo, ele não é um cara tão velho, ele tem 32 anos Quê? Ele tem 32 anos Não é tão velho o nível do Corinthians, irmão Ele não é tão velho o nível do Corinthians Não, pô, mas aí, o Rames Rodrigues tem 32 anos Tu não quer comparar esse mano aí com o Rames Rodrigues? Não, Gabriel, eu tô falando... O Zé das Corros Eu tô falando questão de idade, tô falando questão de idade O Rames Rodrigues é velho? Não, o Rames Rodrigues tem 32 anos também O Rames Rodrigues? Tem 32 anos E eu tô falando... É bem... Eu tô falando Não é tão velho, porque os dois tem 32 anos Ele só não bate pena jogar o Rames Mas é aquilo, tem a questão do jogador ser um jogador experiente Tem a questão do jogador exercer várias sessões em campo O Palmeiras perdeu o Dudu O Palmeiras tá tentando se achar, se encontrar sem o Dudu A gente tinha falado sobre isso também Tem um corte aí no nosso canal aí sobre a questão do Dudu Quem seria uma festa de reposição O Palmeiras ainda não encontrou uma forma de jogar sem ele Não temos tantos jogos até a semifinal contra o Boca Juniors Então, quem sabe, vindo um cara pro elenco com a rodagem internacional Apesar de que o elenco do Palmeiras é um elenco muito bem experiente também Um elenco com bagagem, com cancha, com um espírito de mata-mata de jogos internacionais e tal Então, ele poderia agregar, mas eu não me surpreendo se ele não vir também Também não Eu não tenho muita expectativa, não Conhecendo a Leila É, complicada a questão do... Os jogadores nossos, ela... Você viu? Chegou um rio de dinheiro pelo Gomes, ela falou só sai pela multa Tá certo, tem que valorizar o que é nosso O Gomes, ok Mas não pode desvalorizar o que é nosso Se quer trazer jogador bom, tem que pagar caro também, né? A Leila vai preferir trocar as poltronas do avião do que trazer... Será que não vai demorar muito pra chegar nós contra vocês? Porque eu quero ganhar três pontinhas Oi? É assim, eu quero ganhar de seis, mano Oi? É, eu quero ganhar de vocês de novo Mas quanto foi lá no Morumbi, no Brasileiro? Então, mas depois, quanto foi na Copa do Brasil, os dois jogos? Não, mas é... Facinho, facinho ganhar de vocês Sem Dudu ainda, nossa senhora Eu ia com o time reserva, inclusive Vai tomar outro gol do Endry também Vai tomar outro gol do Endry Mas é isso, então... Roberto Pereira, talvez, pinte no Palmeiras aí A gente acompanha as cenas dos próximos capítulos O persön brother